E aí, minhas lindezas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Mais um Arrume-se Comigo aqui pra vocês. O Arrume-se Comigo de hoje é pra uma ocasião muito especial. Na verdade, um momento especial, entendeu? Que é pra dormir. Os cuidados noturnos são cuidados básicos, porém essenciais. Porque quem não ama, vamos ser sinceros, dormir cheirosa. E eu já te convido a se inscrever no canal se você é novo ou nova por aqui. Está chegando pela primeira vez e está aí me conhecendo. Prazer, meu nome é Amanda. E eu ficaria super feliz em ter você na nossa família. Vocês podem até me julgar, porém, pra dormir, gente. Eu prefiro mil vezes dormir com um shortinho levinho e com uma blusa, assim, grandona mesmo. Do que colocar pijama. Eu acho que é mais questão de costume mesmo. Eu me acostumei muito a usar uma roupinha mais confortável, assim, de roupa mesmo, do que usar pijama. E como vocês viram, eu estava limpando o meu rosto, na verdade, tirando o excesso de maquiagem com lenço umedecido. Porque antes de gravar esse vídeo, eu estava terminando de gravar outro conteúdo pra vocês. E eu já aproveito pra fazer meus cuidados com a pele mesmo, pra poder lavar o rosto, escovar os dentes. Antes de tomar banho, do que fazer depois, entendeu? Eu acho que, sei lá, dá uma sensação mais gostosa, uma sensação mais de leveza. Não sei explicar pra vocês. Porém, eu gosto de sentir, seguir, na verdade, esse ritualzinho de banho. Eu não uso essa escovinha todos os dias, porque por mais que seja um aplicador de sabonete líquido, essa escovinha ajuda também na esfoliação. E a gente sabe que esfoliar, principalmente, a área do rosto todos os dias não é nada bom. Então, mais ou menos, eu uso umas duas, ou uma vez por semana. Essa parte do banho, eu quase não mostro nada, porque é o meu momento, gente. É o meu momento. E como eu disse pra vocês, os cuidados são básicos, porém essenciais. O principal motivo é dormir cheirosa. Apliquei o desodorante e esses produtos que eu tô usando, como body splash, óleo, hidratante, não tem um cheiro muito forte. Esse body splash, eu nem lembro o nome ao certo, mas ele é bem fraquinho o cheiro mesmo. Porém, eu gosto de misturar os três, fazer uma misturinha e vir massageando no meu corpo. Fica um cheirinho fraquinho, porém deixa uma sensação muito gostosa na pele. Inclusive, gente, tá fazendo um calor orrento, orrento. Então, nada de deixar de ficar sem hidratar a pele também, por dentro. Porque a gente sabe que beber água é bom pra tudo, eu já falei pra vocês. E seguindo o meu ritual de banho, eu gosto de vir primeiro aplicar os produtos na minha pele e lavar, gente. Eu sempre lavo as minhas mãos antes de vir aplicar produto no meu rosto. E foi isso que eu fiz, não mostro pra vocês, mas é esse o ritualzinho que eu falo pra vocês em todos os vídeos. E eu já peço desculpa pra vocês e peço que vocês relevem essa câmera, gente. Porque eu só fui ver que tava totalmente desfocada agora na hora que eu tô editando. Enfim, por mais que eu tenha passado o lenço umedecido no meu rosto pra poder tirar o excesso, lavei o meu rosto também com o sabonete na escovinha. Pra poder dar uma limpeza maior e uma tonificação maior também pra minha pele, eu vim aplicando esse tônico no meu rosto. É um tônico da Face Beauty. Eu acho que é assim que se fala. Vocês sabem que eu sou péssima, gente, pra poder pronunciar os nomes. Mas, enfim, é um tônico que ajuda a regular o pH da pele. Limpa, auxilia na tonificação e desobstrução dos poros, hidrata e refresca a pele. Esperei meu rosto secar um pouquinho e vim aplicando esse Cero Boost da Cube Rose. E é um Cero hidratante com ácido hialurônico, aloe vera e panthenol. Fez basicamente uma semana que eu comecei a usar esse Cero e eu realmente gostei muito. Eu uso ele todas as noites assim antes de dormir. E pra poder potencializar mais a hidratação, entendeu? Enquanto eu durmo, meu soninho de beleza, eu vim aplicando esse creme facial da Nivea 5 e 1 que eu já mostrei pra vocês diversas vezes. Vocês já estão loucas de ver, entendeu? Esses hidratantes da Nivea porque eu gosto muito de usar. Creme facial anti-sinais, que ajuda a reduzir as rugas e firma a pele. Hidrata por 30 horas com vitamina E. Deixa a pele com uma aparência mais jovem e protege contra raios UVA e UVB. Vim massageando todo o meu rosto pra poder deixar aqui a Daddy Bay. E depois eu só finalizei meu skin, que é mesmo, com hidratante bocal. Bocal? Hidratante bocal? Não, gente! Hidratante labial! Misericórdia. Enfim. E eu já quero saber de vocês se vocês já se inscreveram no canal pra poder acompanhar. Que eu nem contei pra vocês melhor sobre isso. Porém, esse mês de dezembro de 2023 eu tô tentando trazer vídeo todos os dias pra vocês aqui no canal, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês. Finalizei o meu arrumas comigo, meus cuidados de noturno com um olhinho capilar, esse daí é daí no ar. E eu vim aplicando por todo o meu cabelo, principalmente as mechas, entendeu? E dando bastante atenção também nas pontas do meu cabelo. Eu já dei dica pra vocês diversas e diversas vezes que é simplesmente magnífico você aplicar óleo duas a três vezes por dia. Principalmente assim na parte da manhã, da tarde e da noite, que vocês vão sentir a diferença que vai dar no cabelo de vocês. Seja você lisa, cacheada ou andulada, isso ajuda muito o cabelo, só traz benefícios bons. Aliás, eu já vou aproveitar esse vídeo pra poder pedir a ajuda de vocês com ideias de conteúdos que vocês gostam de ver aqui no canal e querem que eu traga vídeos que eu já trouxe também, se vocês quiserem que eu traga novamente. Deixa tudo aí pra mim nos comentários que eu vou tá olhando todinho. Enfim, linda, bela e cheirosa pra poder dormir. Eu espero que vocês tenham gostado do Arruma Isso Comigo de hoje. E é isso, gente. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like de vocês, um beijão e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.